Olá galera do canal Viver Orquídeas Ideias Olá galera do canal Viver Orquídeas Ideias Eu sou o Lúcio Ximenez, estou aqui com essa planta Vamos fazer um vídeo Tem outras aqui Nós vamos falar sobre o pó de rocha da agroceânica Que é esse pozinho branco que se deposita aqui ao longo da planta E qual que é a tecnologia aqui Que faz com que proteja nossas plantas e alimente O pó de rocha é uma rocha moída Então ele vira um pó Exatamente para ser solúvel em água A gente poder borrifar a planta toda O substrato Além disso ele tem uma composição mineral Muito boa Fósforo, cálcio Então ele vai estar remineralizando aqui o substrato E vai estar formando a camada de proteção Nas folhas, nos bulbos O pó de rocha tem cheiro de rocha Então eles esfarçam o cheiro do vegetal Fazendo com que os insetos sugadores, raspadores Evitem virem nas suas plantas Porque essa proteção aqui evita até inclusive que eles raspem a planta Estraga a dentição deles Porque isso aqui é rocha moída Então eles começam a mastigar Eles perdem a dentição deles Então assim É natural Sem contraindicação E altamente eficaz No que se propõe Que é proteger a planta e alimentar ela Vou mostrar outras aqui Também que eu uso pó de rocha E uso amino peixe Você vê que a planta está bem túrgida Que a gente fala Bem durinha, hidratada Isso é devido ao que? A proporção exata de nutrientes Que ela está recebendo Cálcio, fósforo Magnésio, nitrogênio Boro principalmente Tá? Então a planta não fica flácida A planta não fica frágil E a planta fica bonita Vamos olhar essa outra aqui Também é Leopold Olha o enraizamento pessoal Aqui não está dando foco aqui Mas já está vindo a brotação aí O enraizamento Sensacional Vou mostrar uma outra aqui E uma outra coisa legal Que eu quero mostrar Pessoal Tem formiguinha Está vendo aqui O pessoal fala que a formiguinha Faz mal para as plantas Não é bem assim A formiguinha Como um termômetro No lado positivo do termômetro Ela está aqui Absorvendo o néctar Que a planta fornece Está vendo? Para ela E ela protege a planta Caso venha um outro inseto Aqui tomar o território As formigas atacam Vamos dizer Do lado negativo Essa planta estaria debilitada A planta estaria fraca E a formiga E a formiga ia observar isso E ia estar colocando A coxonila na planta Para que a coxonila Sugue a planta E forneça O que ela precisa O que a formiga precisa Então na natureza É mais ou menos assim Se a planta estiver debilitada Mal Ela termina de morrer A formiga ajuda nesse processo A coxonila Os outros fungos Né? E que é o processo De reciclagem natural Caso tenha saúde Tudo Esteja tudo bem A formiga faz um papel De proteção De guardião Das orquídeas Inclusive tem uma espécie Eu não vou lembrar O nome aqui Que o formigueiro É embaixo do raizeiro Das orquídeas Isso lá na mata Né? Então você chega perto Lá para ver Acaba tomando até Umas picadas Aí, né? De formiga Pessoal O vídeo é basicamente Esse aí Para mim está falando Pó de rocha Da necessidade De a gente ter ele Em casa Junto com a adubação Que você já faz Ele não tem Contraindicação Por quê? A gente tem que Disfarçar o cheiro Do vegetal Para parar com as pragas Né? As pragas Elas vêm Pelo cheiro do vegetal Tá? Então pessoal Entra lá no site Da Agrociânica Para você ver Não é caro É baratinho É www.agrociânica.com.br E Use o cupom de desconto Aqui do canal Pá Garden 10 Ó a beleza Aqui Espata floral Ó Espata floral Vamos ter um show Esse ano Pá Mostrar mais uma aqui Espata floral Pessoal Isso aqui é Pigmento Tá? A planta Ela usa na coloração Da flor Vamos ver Essa aqui nunca floriu Vai ser a primeira vez Ela saiu para fora do vaso Teoricamente A gente podia estar Replantando ela agora Mas como ela já está Espatada Pessoal E o enraizamento Não começou Tá vendo? Ela está dependendo Do traseiro A gente não mexe Pode ser que esse Enraizamento Aconteça após a floração A gente tem que observar isso Tá? É uma dica aí De replantio Se você souber A hora certa Tá? Você observa Que a planta Começou a emitir raiz Que nem essa aqui Mesmo com o bulbo Amadurecendo Você pode estar Replantando ela Tá? Colocando a traseira Na borda Do vaso Para deixar aí Pelo menos Um, dois dedos Livre Para a planta crescer Que é o tempo Que ela vai levar Por um, dois anos Para chegar na borda Do vaso Essa aqui ainda Não está enraizando Eu fiz uma divisão Dentro do vaso Eu dividi aqui O traseiro Essa aqui É a nova frente O broto novo E aqui a frente Já vinha vindo Então eu tenho Duas plantas Aqui no vaso Por isso que eu não fiz O replantio dela ainda Estou fazendo o que? Estou tentando Fazer com que a planta Aumente De tamanho Fazer duas plantas Para depois Estar dividindo Tá? Então esse é o segredo Sempre que você for fazer isso Pessoal Você faz dentro do vaso Por exemplo No caso dessa daqui Eu poderia estar contando Quatro bulbos Um, dois, três, quatro E cortando aqui Pega uma tesoura Esterilizada Ou uma faca Esquenta no fogo Deixa ficar vermelho E aí vem aqui Corta Já cauteriza O aferimento Joga a canela em cima E aguarda Tá? Você vai simular O que naturalmente Acontece na floresta Onde um galho cai Quebra Divide a planta E aí ela vai Proliferar A natureza é assim Se você faz a poda A tendência é dobrar A quantidade de bulbos Tá certo? Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Não esqueça lá De incluir O pó de rocha Na sua adubação É muito importante Vocês vão ver Que vai facilitar Demais o cultivo Se você não usa O óleo de nem Também usa o óleo de nem Tenta usar O mais natural possível Para você não se arrepender Tá bom pessoal? Qualquer dúvida Deixe nos comentários Se você não é inscrito Se inscreve Dá o seu joinha Para mim Para reforçar o canal E a gente continuar Fazendo vídeo Clica no sininho Para o YouTube Te avisar Os novos vídeos Se a gente está fazendo Vídeos toda semana Sobre dicas de cultivo em casa Cultivo orgânico em casa Adaptação de orquídeas em casa Um abraço a todos aí Até o próximo vídeo Falou Falou Tchau Tchau